Se você levantasse da cama, abrisse a porta de sua casa e ver um panetone caindo do céu Você iria pegar pra comer no próximo natal ou ia deixar pra próxima pessoa? Bom, ia postar na megacena Brincadeira dessa parte pessoal Bom, o que aconteceu nesse vídeo hoje foi que Tá chovendo e tem os aleatórios aqui no Minecraft Vamos ver se a gente consegue salavar na Adelite Porque no vídeo anterior a gente não conseguiu full na Adelite Mas não tem problema, vamos começar Bom, antes de começar verdadeiramente o vídeo Se inscreva nesse canal, ative o sininho e também deixe seu like Isso ajuda demais, principalmente ative o sininho Para você ver todos os vídeos que eu vou postar aqui Principalmente uns mods loucos assim como esse aqui Que chove itens O próximo eu já sei qual vai ser E vocês, sabem qual vai ser o próximo mod? Não, caiu! Não, consegui uma espada de naderita Essa eu não peguei nenhum criativo Eu tô de... O cara caiu do céu, mano É Jesus Jesus Jesus, eu te amo Você me deu um item abençoado Maluco, eu tenho tanta pedra que vai fazer... Vai dar pra fazer o The Rock verdadeiro Mentira que eu ganhei Eu ganhei quase um portal do Ender o dia inteiro Que doido Oh, mas tá sendo bom, mano Tá sendo bom esse vídeo Um Ender, mano Pera aí, peri, não, não, não Calma, olha o olho dele Não olha Ainda Ei, sai zumbi Sai Tá matando Agora sim Venha Trouxa Agora tu não me mata mais Olha isso Toma Cadê tu? Cadê tu? Aí, ó Toma Ah, não Não Não, não, não Não, não, não Sai, sai, sai Sai, 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 bichinho Ah, não Não, não, não Não Ah Não Cara Odeio esses bichos Não posso morrer Não posso morrer Bata o Ender no meu de uma vez, caçamba Matei, matei Socorre, corre Socorre, socorre Meu Deus, eu vou morrer Eu vou morrer Não posso morrer Não posso morrer Se eu morrer, a cara eu vi Ah, não Areia não Areia não Areia não Não, eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu vou morrer Eu tô muito morto Eu sou muito morto Meu Deus, eu tô muito morto Ah, não Eu morrei Eu vou morrer Eu tô muito morto Já era Acabou Eu tô muito morto Eu tô no meio coração de vida Água, 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 água Me salva a água Me salva Ah, ah Tô com um bloco de neve Será que isso? Ah, eu quase morri Jesus amado Estourei o ouvido de vocês Mas desculpa O que é isso? Ah, ele ficou por mais tempo na água Que brisa Que maluco Veja essa Olha, ó Tem umas poções ali Eu não consigo pegar Esquece Ó, é que tem que ficar umas coisas aqui, ó Olha É eu que fiz essa textura É muito engraçado Gostei do Tottenham Fandine Pelo menos agora Os bichos não vão me matar mais Dez esqueletos Dois não 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 Acabou de sair do bioma de planície Vamos pro deserto Não Um bichinho Que viagem Jesus Eu voltei pro bioma de savana Parabéns Cara Jesus amado Por que é isso? Sai zumbizinho Eu odeio zumbizinho Coi Ah Que que aquilo? O portão em ruínas O zumbizinho tá logo atrás de mim Óbvio que ele tá logo atrás de mim Sai Sai de mim Aranha Vim conversar Sou amigo de Araclídeos Calma Calma Aqui ó Que eu já tô mais seguro Tu não vem aqui Sai daqui Minha nossa Véi Isso aqui tá de ir lá Eu achei Não Dois de novo Cara Que que tá acontecendo? Tu não Tu sai Caraca Véi Ah véi Para Grama Eu disse Grama Eu disse Grama Tá bom Eu disse Grama Caralho Olha lá Não Perdi Sai Atira nele Atira nele Atira nele Atira nele E lembrando que eu posso morrer Tem uma poção aqui Que é de dano Toma Não posso morrer Se eu cair daqui já era Acabou O lag Caraca Caraca velho Caraca velho Boa Mano Caraca velho Que que é isso Caraca velho Não Ah O meu tablet por alguma razão Travou Ah velho Que ódio Perdi meu Perdi meu Perdi meu Bebezinho Que bicho era aquilo Não sei Era um totem Perdi meu bebê totem Que saco velho Vamos matar tudo Pessoal Mas é o seguinte Infelizmente Esse vídeo chegou ao final Se você gostou assim Deixe seu like Se inscreva no canal Já tem uns bichos tentando